E na noite de ontem, na noite desta quarta-feira, o Grupo RCN de Comunicação, através da CBN Campo Grande, realizou a última palestra do ciclo de palestras de 2024. Durante o Fórum Achan Avança, a sexta edição do CBN Ação contou com a presença de diversos gestores e empresários da capital que acompanharam palestras e discussões sobre a competitividade econômica de Mato Grosso do Sul. Vamos acompanhar mais detalhes na reportagem do Gerson Vassoufi. O Fórum Achan Avança, sexta edição do CBN em Ação, teve início com auditório lotado no hotel de Ville Prime, em Campo Grande. O evento reuniu na capital nomes referência do setor público e privado para falarem sobre o desenvolvimento econômico de Mato Grosso do Sul. O secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado, Jaime Verruc, abriu o fórum explicando ao público qual o cenário atual de Mato Grosso do Sul e como o Estado está se preparando para se tornar mais competitivo no futuro. Primeiro, a pauta da sustentabilidade. Não há como pensar no desenvolvimento econômico e social do Mato Grosso do Sul sem colocar sustentabilidade. Quando a gente fala em sustentabilidade, muitas vezes as pessoas pensam em preservação. O que nós mostramos no evento é olhar a sustentabilidade do ponto de vista de negócios. Nós temos que ter um agro sustentável e provar que esse agro sustentável, uma diversificação da base produtiva dentro de uma matriz limpa, isso é fundamental, e uma transição energética também sustentável. O Mato Grosso do Sul tem uma oportunidade de se posicionar como um estado de transição energética, uma produção de energia limpa. Então, esse conjunto de atividades que vão fazer o Mato Grosso do Sul mais competitivo e preparar exatamente esse Mato Grosso do Sul para o seu futuro e um posicionamento estratégico muito claro em âmbito nacional e internacional. Após a apresentação sobre o presente e futuro da economia do Estado, o assunto foi o capital humano em Mato Grosso do Sul. E para isso foi feito um painel com a presença de profissionais que atuam e trabalham com gestão de pessoas na iniciativa privada e também no setor público. A gerente de gente e gestão da Suzano, Angela Santos, a diretora-presidente da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul, Marina Dobachi, e o gerente de gente e gestão do Grupo Pereira, Paulo Nogueira, participaram de um bate-papo com mediação da diretora de jornalismo do Grupo RCN de Comunicação, Lígia Sábica. Entre os assuntos, eles discutiram os desafios da retenção e capacitação de profissionais, estratégias de gestão e o futuro do capital humano em Mato Grosso do Sul. Nós trouxemos um pouco qual foi o desafio de formação de mão de obra para construir a fábrica em Ribas do Rio Pardo, o nosso projeto Cerrado, que teve startup agora no mês de junho. Então, a gente falou muito sobre a formação de pessoas, sobre todo o desafio de pessoas na região, principalmente com o crescimento do Mato Grosso do Sul em grande expansão. Hoje a gente já conseguiu apresentar alguns números que a gente vem observando de crescimento de oportunidade de trabalho, mas também de crescimento de busca pelo trabalho. No entanto, não estamos conseguindo um encontro do trabalhador com a vaga do empregador. Então, esse intervalo, esse gap que a gente vê aí, a Fundrabe hoje trouxe a pesquisa que vai ser desenvolvida no início do ano de 2025, que ela já foi contratada, que vai mapear essas pessoas que entram num processo seletivo ou que levam uma carta de encaminhamento para uma entrevista de emprego, no entanto, não são contratadas. Nós precisamos entender o que está faltando nesse cidadão ou o que está faltando na vaga de trabalho para que ele se interesse e a empresa possa contratá-lo. Nós apresentamos a empresa, nós apresentamos as oportunidades que o mercado traz em relação ao desenvolvimento e o encarreiramento das pessoas. Mostramos as oportunidades, os desafios e o que o profissional pode fazer para crescer, para pegar uma oportunidade e fazer dela uma oportunidade de crescimento tanto na vida profissional quanto pessoal. E o segundo painel da noite contou com a presença de quem tem impacto direto na empregabilidade e, consequentemente, na movimentação econômica do Estado, o empresário. Referência no setor, o diretor-presidente do Grupo Pereira, Beto Pereira destacou o papel do setor privado no desenvolvimento econômico de Mato Grosso do Sul. Nós falamos que o empresário, a iniciativa privada, é parte fundamental do jogo. Nós temos o Estado, nós temos os negócios e nós temos o consumidor, a população. E a iniciativa privada tem que fazer as coisas acontecer. Empreender, gerar emprego, querer melhorias para a cidade, para o Estado, para o Brasil. Esse é o nosso papel, gerar desenvolvimento. Mato Grosso do Sul é um Estado que já nasceu com uma posição estratégica, logística. Então, nós temos que aproveitar esse potencial do Estado logístico, a localização, clima, uma potência agrícola, ou na área de transporte. Vai se tornar um hub importantíssimo. Então, vivemos um momento muito interessante para o Estado. A presidente da MS Gás, Cristiane Schmidt, falou sobre a chegada de grandes empresas no território sul-mato-grossense e o impacto no Estado. A iniciativa privada tem entrado muito no Estado. Eu, como presidente da MS Gás, vejo isso. Porque você tem, assim, é a Suzano que tem uma nova fábrica em Ribas do Rio Pardo. Você está chegando o Maralco aí. Você está chegando outras empresas de celulose. Você tem outras empresas também, outras indústrias aqui. E é isso. É o agro que está vindo junto aqui. A gente está tendo, assim, todas as empresas de celulose estão entrando aqui no Estado, fazendo altos investimentos. Então, é isso. É uma parceria que tem sido feita do governo do Estado, junto com o setor privado. O presidente da Reflore e sócio das empresas Ramírez, Luiz Ramírez, destacou o movimento de avanço econômico em Mato Grosso do Sul. É um evento extremamente importante. Todo e qualquer evento que a gente reúna empresários e importantes setor produtivo, setor público, né? Com a presença do governo do Estado, trazendo para a gente o que está acontecendo. E aí, a gente, como empresário, poder dar as nossas opiniões e levar também um pouco da experiência que vem sendo para um Estado que vem se despontando e crescendo bastante. Então, a gente vê bons números, excelentes números e dados e informações que o Estado vai estar acontecendo. A gente vê acontecer e vê os desafios, os problemas, discute, debate e tenta sair daqui com algumas ideias e soluções para a gente poder continuar esse crescimento espetacular que o Estado vem presenciando. Empresários e gestores, cerca de 200 pessoas acompanharam de perto os painéis promovidos pela Anxan e pelo grupo RCN aqui em Campo Grande. A instituição busca influenciar positivamente a agenda regional do empresariado e do setor público em Mato Grosso do Sul. E a avaliação foi positiva para profissionais e parceiros que puderam acompanhar o evento. É muito importante nós estarmos discutindo esses momentos. Primeiro, da questão do desenvolvimento do nosso Estado, a capacidade e envergadura que o Estado tem para atrair investidores, para atrair a capacitação de mão de obra que nós estamos, vimos aqui alguns dados extremamente importantes. O Estado do Mato Grosso do Sul tem praticamente pleno emprego, uma carência muito grande em todos os setores de mão de obra qualificada e não qualificada. E nós, nessa oportunidade, junto com a Anxan, com a CBN, trazendo diversos parceiros, apoiando esses momentos de discussão, trazendo o empresariado para discutir melhores saídas para vencer esses desafios que tem apresentado, para ampliar cada vez mais a capacidade do Estado em atrair investidores e promover a justiça social e desenvolver dentro do Estado a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Mais uma vez, é muito bom poder estar aqui com a Anxan, podendo ouvir um pouco de pessoas que estão trabalhando no Estado, tanto o governo quanto em grandes empresários que estão investindo no Estado do Mato Grosso do Sul, e a gente poder entender um pouco os caminhos que o Estado está sendo trilhado com o Estado do Mato Grosso do Sul, olhando para o agora e olhando para o futuro. Nós, a do Senac, que estamos sempre em busca de contribuir com a qualificação profissional das pessoas, quando a gente consegue entender melhor para onde o Estado está caminhando, quais as oportunidades, quais cenários estão se desenhando, isso nos ajuda a retroalimentar o nosso processo e poder planejar melhor para qual caminho, quais as coisas a gente também deve estar oferecendo. Então, é uma grande oportunidade, a gente sempre fica muito feliz de poder apoiar e de poder participar de eventos como esse. Nós acompanhamos, para e passo, junto com o governo do Estado e junto com os prefeitos também. A gente pode citar o exemplo de Ribas, o que está acontecendo em Água Clara, lá em Inocência. Então, o Grupo Energias se antecipa na construção de subestações, na repotencialização das nossas linhas, dos nossos sistemas de distribuição, para que a gente possa atender com tranquilidade essa população que está chegando no Estado, essas empresas que estão chegando também para dar apoio para essas grandes organizações. Esse evento já se tornou tradicional aqui na nossa cidade, ele é sempre muito bem-vindo. Falar sobre perspectivas, oportunidades para o próximo ano, principalmente em 2025, que nós estamos tratando neste evento, é de grande valia para a gente que trabalha na saúde, que vive sob a perspectiva de olhar qual é o futuro que nós também devemos seguir. Então, para a gente que está na área da saúde, é importante, nós temos também que acompanhar para que o nosso negócio acompanhe o desenvolvimento do Estado. Na análise do diretor-geral do Grupo RCN, Rosário Congro Neto, o evento foi essencial para que o empresariado de Mato Grosso do Sul continue se desenvolvendo e contribuindo com a economia do Estado. É excelente essa parceria entre o Grupo RCN e a CBN, notadamente, e o Grupo Yanxan, porque no momento em que você traz uma sala para ouvir autoridades públicas, lideranças empresariais, você fica mais atualizado sobre o desenvolvimento do Mato Grosso do Sul, sobre as práticas, como hoje foi aqui, bem focada, da empregabilidade, das deficiências que hoje o mercado empresarial encontra para ocupar os postos de trabalho que oferecem. Enfim, é uma troca de informação de transcendental importância, mas que, ao mesmo tempo, permite você avaliar a grandeza do Mato Grosso do Sul. Responsável pela organização do evento, o gerente regional da Anxan Brasil, Denis Vondina, afirmou que o objetivo de disseminar informação e conhecimento diretamente com o empresário do Estado foi cumprido durante o Fórum Anxan Avança. O evento é excelente, a gente conseguiu, de fato, trazer para os empresários uma perspectiva para o governo do Estado, daquilo que está sendo feito, dos investimentos que estão vindo para cá, e principalmente do que o empresário precisa se preparar para os próximos anos. Então, acho que o recado foi dado pelo secretário Jaime, pelos painéis da iniciativa privada, então foi uma noite incrível.